Meus pensamentos são ligados em você Não tem segredo, não tenha medo, tudo pode acontecer Eu vou me sonhar com você, esperar o dia amanhecer Ter um momento pra falar e uma chance pra tomar Um mundo só eu e você Abre o teu coração pra mim Estou em suas mãos aqui pronto pra te amar e me entregar Eu me rendo pra ser feliz com seu amor Abre o teu coração pra mim Estou em suas mãos aqui pronto pra te amar e me entregar Eu me rendo pra ser feliz com seu amor Estou em suas mãos aqui pronto pra te amar e me entregar Meus pensamentos são ligados em você Não tem segredo, não tenha medo, tudo pode acontecer Eu vou dormir e sonhar